Oito minutos de SDA, Chegigos Alexander, o meu companheiro de converse. O MVP moral da última temporada, sim, eu acho, eu acho que ele foi o MVP da última temporada da NBA. Se daqui a um tempo, quando estivermos numa barbearia, num bar, na praça de alimentação de um shopping, e a gente for conversar sobre como um time sub-23, com idade média de 23 anos, ou um moleque conseguiu liderar a Conferência Oeste de Stephen Curry, de Jokic e de Lebron James, nós ficaremos perplexos em como ele não levou o prêmio de melhor jogador naquela temporada. Isso vai ser um absurdo. Tipo assim, com jogadores ruins do lado dele, mas com vários jogadores assim, com zero estrela, zero prestígio ao lado dele. E ele conseguiu liderar a Conferência Oeste. Isso é um absurdo. Pra mim, já deu. Não, não falei que são ruins, eu falei que são ruins. Cara, se eu botar os quatro titulares do time do OKC aqui na live agora, vai ter gente que não vai conseguir nomear todo mundo. Vai confundir os nomes. Eu não tô nem brincando. Eu queria até estar de sacanagem, mas eu não estou. E ainda assim, eles lideraram a Conferência Oeste. Mas enfim, vamos lá. Olha ele aí. Meu companheiro de empresa. O... Cara, eu achei de fato, tipo assim, surreal o que o OKC conseguiu fazer. Sério mesmo. Olha isso, cara. E assim, uma coisa que ajuda o meu argumento, que eu falei isso na época. Ele liderou o time em todos os quesitos, né? Liderou o time, tipo assim, na Conferência. E ele foi um dos melhores jogadores ofensivos e um dos melhores jogadores defensivos também. E um dos melhores jogadores no clutch também. Quer dizer, porra... Pô, ele jogou pra caralho na temporada regular, mano. Nossa, velho. Surreal, mano. Killer. Mid-range killer. Olha, o Ata separation. Então ele vai caçar Olha só na game para L.A. Cheia No field goals Em mais de 5 minutos Gilgis Alexander Money on the table Outscored the Nuggets by 17 Cheia Dismissas Davon Reed Puts him on the deck And then puts it in Makes it look so easy Cara, e ele joga pra caralho Sem essa bola de três, né, mano Ele não tem essa bola de três No repertório dele Olha Olha o goalti shot aí, ó Olha que bonito E dá risada Uh What a separation Uh O Depoy, tá? Nossa Uh Ele é muito pique, ele é muito bom, mano Sério mesmo Eu sou um dos maiores fãs vivos Desse moleque Gabriel Henrique mandou dois reais O que esse negralha jogou esse ano é sacanagem, pô Coisa de louco Não dá nem pra medir, mano Nossa Nossa Cara, sem tirar o pé Merde apoio, filho Deu umas corregadinhas ali, mas eu vou passar pano pra ele Cara, ele é muito, tipo assim, realmente É muito su... Oh Shake and bake, filho Flipin' vibin', né, velho Caralho 1v1 situation Olha esse climinha de OKC, é muito foda, filho Os playoffs Porra, deu vontade de jogar 2K Deu vontade de jogar 2K Olha que bonito Olha que bonito, mano Jogou a bola lá no alto pra não tomar um toco Opa, peranda Opa, peranda Meu Deus, shake Gilgis, Alexander, somehow E aí, aí, vai ser um gol de técnico E aí, aí, vai ser um golfe Não é o que você acha que você vê Opa, foi a bola 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 Olha isso Nossa Ele usa muito bem o corpo, né, mano É isso que me pega, mano Ele usa muito bem os braços, mano Usa muito bem as pernas, tá ligado? Olha isso Ele usa muito bem o corpo pra conseguir o espaço, mano Um jogador sempre fazer isso, mano É muita vantagem, tá ligado? Opa, foi a bola É que ele não tem tanta bola de três pontos, mano Mas Ele não precisa, ele sabe usar tanto o corpo Tão bem a finalização e o mid-range, mano Que as bolinhas de bola Que o pouco de bola de três que ele tem Eu acho que já tá bom Até também não Até, porque tipo assim Eu acho que o fato de você ter muita bola de três pontos E aí Jason Taylor Talvez eu esteja falando pra você Eu acho que faz com que o jogador Fique muito no colinho dessa bola de três pontos, tá ligado? Tipo assim Queira muito procurar essa bola de três pontos Force muito essa bola de três pontos toda hora Assim, pô Eu acho que vocês vão concordar Até o torcedor do Lakers Ou até quem não gosta do Celtic no geral Que se o Jason Taylor Quisesse jogar Nesse estilo aí do Do Shea Tipo assim Usando mais o corpo no mid-range E mais na finalização Porra, ele seria um jogador muito mais Dinâmico, né? Um jogador muito mais Mais eficiente também? Também Mas ele Eu acho que a pontuação E o estilo de jogo dele Se ele focasse um pouco mais nisso Ao invés da bola de três pontos Mano, a quantidade de vezes que eu vejo O Jason Taylor Para a bola no perímetro Aí fica aquele tempinho Aí ele quer puxar o step back Quer puxar o Ele quer puxar uma screen Pra ele fazer um Um pull-up de três, tá ligado? Tipo assim, porra Se ele usasse mais as pernas E mais os braços Pra jogar no mid-range Como o Shea usa Eu acho que ele teria um volume de jogo maior Eu acho que essa é a problema Ele teria um volume de jogo Um volume de De números Melhor pra ele, tá ligado? Só que eu não sei se ele Se ele é ansioso pelos números Ele quer botar essas bolas de três pontos Ou se Ou se ele não quer se desgastar Fisicamente Que pode ser isso também Eu não sei, mano Pô Sinceramente falando O Jason Taylor é um jogador Muito bom finalizando, né, mano? Inclusive, pô Quando ele foi pro draft Basicamente a única leitura Boa do jogo dele É que ele era um Iso Killer muito forte Então, porra Ele devia usar mais isso Olha essa mania Cara, que excelente vídeo Eu gosto muito do Shea, mano E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto